Em 2019, depois de mais de 40 anos de carreira, o The Cure, liderado por Robert Smith, entrou para o hall da fama do rock. Mas essa é muito mais do que a história de um homem ou de uma banda. Mais do que a história de um movimento, é a história de algo que mudou milhares de vidas pelo mundo. De poesias que tocaram centenas de almas ao redor de todo o globo, independente de sua origem ou língua. De melodias que fizeram pessoas extremamente diferentes chorarem, irem, se emocionarem. Essa é muito mais do que a história de uma banda de rock. Essa é a história do The Cure. Tchau, tchau.